Psss, 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 é pouco barulho. Olha, e quero dizer a vocês que organizei este jogo foi este burro que está aqui, o Jarratinho Mochichim. Isto é para o Carlinhos Vê, isto é pessoal que ninguém conhece, aquele gordo está ali, é um burra-botas. Aquele que está ali, a filha do João Péu da região Frangueira, aquele é o alvarim. Aquele é o farloiro, o filho da mãe desta altura, que estás farto de saber. Aquele é o João Roato, está para o Júlio de São Mateus mamar perus e tratar de coar. Aquele é o Suérez, também que eu ia para o Barreiro também, mas quando quiser. Aquele é o cobrinho e este é o pequeno tremendo. É a bola da floresta. É mim? Olá, isto aqui é pequeno, é pequeno, é pequeno. É a maia. É a pintada, é pequeno. Psss, é. Vou fazer uma coisa só, um segundo, para, como vocês sabem, vai haver jogo na festa, Leões e o Barreiros, para a festa, no primeiro dia, na segunda-feira, e o que está em causa é ver se o poteio amanhã e saber se o jogo é lá, se é cá. Com tudo isso já falamos que o pecanso, o pecanso, o Suírez não tem tempo e, logicamente, não podemos começar mais cedo, só por causa deste jogo, que é o que faz este homem. Mas, se a malta estiver disposta a vir fazer, durante a semana que vem, duas brincadeiras, por exemplo, na terça e na quinta, ou na terça e na sexta, conforme se convenhassem, vier aqui fazer uma falinha de uma hora, ou de meia hora, se entenderem, vocês que falem tudo, e depois fiz alguma alguma coisa, se compilhar, eu achava que era bom. A gente está aqui, principalmente, por causa do Carlinhos. Eu gostava que isso fosse uma propensão, em que aqui podemos jogar, e tal, mesmo que o Carlinhos não vai levar e não vai levar nada, e de forma que isso era uma coisa que era para ter sido feito, já há mais tempo. Mas, como eu costumo dizer, antes tarde do que nunca. O Carlinhos, nós estamos a fazer uma lembrança a ele, não só por o Carlinhos já ter jogado no Julião, mas também porque ele trabalhou em prol dos Juliões, quando foram para o Bruto de Tiago, quando o Bruto de Tiago foi para o Rio Canadá, e, pronto, ele fez parte lá das comissões de apoio, lá na sua zona, e, pronto, como a gente já tinha entregue um a lembrança aos outros, evidentemente que aqui também, digamos, que entregar uma lembrança a ele. Pronto, é só agradecer aquilo que ele fez, e espero que no futuro, quando ele vier cá, a gente já tenha ainda mais condições, ou seja, à nossa sede, para que a gente possa contribuir, fazer uma festa, naquela, por exemplo, no mês em que ele chegar cá, com mais de três ou quatro pessoas, e a gente convida, a gente faz uma festa com o hotel, pronto, uma festa de convida, e é isso que a gente pretende, pronto. Pronto, calma. Pronto, ele agora vai lá. Lê? Lê? Aplausos 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 Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?